Salmo 19 A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples São mais desejáveis do que o ouro depurado São mais doces do que o mel e o destilar dos pavos Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos São mais desejáveis do que o ouro depurado São mais doces do que o mel e o destilar dos pavos O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos São mais desejáveis do que o ouro depurado São mais doces do que o mel e o destilar dos pavos São mais doces do que o mel e o destilar dos pavos São mais doces do que o mel e o destilar dos pavos